Oi, gente! Hoje o convidado nesse especial do casamento é alguém muito importante e alguém que muitos de vocês já devem conhecer. Ele já apareceu na televisão, ele tá aí no judiciário direto, só apresentando o livro dele. Ele é lutador de jiu-jitsu, tá sempre na viradouro e arrasta a multidão na missa dele. É o Padre João! Olá! Ele disse que ele é tímido, gente. A missa dele fica sublotada, olha aqui a foto. E ele disse que tá tímido na entrevista. Tô. Bora com isso! Padre João vai me casar, gente. Eu frequento a missa dele, que é a missa de São Miguel, há oito anos, no mínimo. Oito anos? Porque eu já perdi a conta. Eu sentava sempre do ladinho da escada pra fazer sorteio. Dos pés, oito anos. Eu ficava do ladinho pra fazer sorteio com você no final da missa. Ficava no meu cantinho. E a missa de São Miguel é uma missa que eu me identifico muito, onde a gente canta horrores. O Padre me ensinou todas as músicas, eu sei todas as músicas que são da missa de São Miguel. E a gente tem uma animação, uma conexão diferente. Eu sinto muito isso. O Padre João tem essa liderança nesse sentido, que é o que eu me identifico muito. E não tinha outra pessoa pra me casar se não fosse ele. E aí eu fui falar e contar com ele no meio da rua. Falei, Padre, você vai me casar. Aí você tomou quase um susto, quase caiu pra trás. Literalmente no meio da rua. Literalmente no meio da rua. Aqui perto, aqui na esquina. Falei, Padre, eu vou casar. Aí ele, o quê? Falei, Padre, eu vou casar. Aí você vai me casar. Eu tomei um susto. Você conseguiu me deixar paralisado. Esta jovem que eu vi lá fazendo sorteio dos brindes da missa de São Miguel, casar. O que é isso? Mas eu queria muito que o Padre João pudesse me casar. A gente conversou. Eu falei, só você. Só você que vai me casar, porque é onde eu me identifico, gente. Eu acho que tem que ser onde você se identifica. Onde você se sente confortável. Onde você se conecta com a sua fé, independente de qual seja a sua religião. E é isso que o Padre João trouxe pra gente. E quais foram as dicas que você foi me dando? Vai, agora fala pra eu, expõe pro pessoal. As dicas que você me deu do casamento. Qual é a importância do casamento na igreja católica, essas coisas? Não faça a cara. Fala ali. Não, a primeira coisa que eu falei pra ela é que ela não casar. Mas por que você falou pra eu não casar? Ah, tá. Vamos lá. Faça o contexto. Primeiro porque ela era muito novinha. Não, eu to brincando. É porque o casamento é uma coisa muito séria. É um sacramento. E é uma coisa que é indissolúvel. E como eu estudo, eu faço fisteologia, estudei direito canônico. Eu me formei em direito canônico, mestrado. Quando a gente trabalha na área de nulidade matrimonial, a gente vê uma realidade no matrimônio, no sacramento do matrimônio, é muito triste. Que grande parte dos casamentos no Brasil são nulos. É, olha essa notícia. A gente falou pra mim que quase 90% dos casamentos no Brasil são nulos. São nulos e as pessoas não sabem. Exatamente. Por quê? Normalmente, o que torna o casamento, casamento? O consentimento. Não é só a consumação do casamento, mas é o consentimento mais a consumação. E o consentimento, pra que haja validade, pra que haja sacramento ou validade na Igreja Católica, tá? Tô falando aqui pra Igreja Católica. Até porque ele é padre, né, gente? É, porque eu sou padre. Pode não parecer. Pra que haja validade, o consentimento tem que ser perfeito. Tem. Tem que ter livre, espontânea vontade, tem que ter verdade naquilo que tá sendo feito ali. E, em muitos casos, não tem erros de pessoas. Por exemplo, tem gente que casa com uma pessoa pensando que a pessoa é de um jeito. Por mais que ela vá lá, faz um processo falando de uma coisa. E aí você, depois que casa, descobre que a pessoa é daquele jeito. Ah, isso pode ser nulo. Pode ser nulo. Por exemplo, eu tenho uma doença. Eu sou alcoólatra, por exemplo. Aí você não sabe. Eu escondo o alcoolismo. E a pessoa se manifesta alcoólatra depois. Isso pode ser declarado nulidade, erro de pessoa. Nossa, muita gente não sabe disso. Eu caso com uma pessoa, mas tenho caso com outras por trás, por fora. E consigo provar isso? Erro de pessoa. Caramba! Porque você casou com uma pessoa sabendo provar. Tendo como comprovar, tendo testemunhas. Isso é causa de nulidade. Caramba! As pessoas não sabem disso. Não é muito... Escondem uma doença de ordem, por exemplo, de ordem reprodutiva. Não posso ter filho, mas aí eu não falo nada. Aí depois a pessoa sabe. A pessoa descobre, nesse caso. Que se a pessoa descobre e aceita mesmo assim, entendeu? O que faz um casamento valer não é não poder ter filho. É poder não... É poder não... É poder a pessoa ter filhos. É poder a pessoa não ter capacidade de ter a relação. Entendi. Que é a consumação do próprio casamento. Entendi. Isso tudo aí são causas de nulidade que pouco se fala. Tem gente que casa porque ficou grávida. Eu normalmente nunca recomendo mulheres casar grávidas. Espero ter filhos, espero um pouco. Porque a gravidez não pode ser a razão pela qual a pessoa está procurando o casamento. Entendi. E aí pode ser nulo. Então, assim, por isso que eu tenho assim, muita... Cuidado. Muito cuidado, muita precaução. Muito... Muita prudência no quesito casamento. Sabe? Dentro do aspecto sacramento. E eu adorei o que o Padre João falou. A gente, o Padre João é muito animado. Ah, tem um detalhe. Ó, vai. Importante. Vai. A igreja católica não anula casamento. O casamento nunca pode ser anulado. Ó, como é que funciona? Ele é declarado nulo. Ele é estudado, verificado. Há um processo que se faz para se provar que não houve o casamento formal. Houve ali uma materialidade. Houve ali a presença, as pessoas ali. Mas não houve um casamento mesmo formal. Não houve a formalidade, o sacramento em si. Entendi. Por isso que, assim, eu sempre falo. Pensa bem, antes de casar, faz um processo. Veja realmente todo o processo, a preparação para o matrimônio, no campo da espiritualidade. Que é importante você conhecer o sacramento. O casamento, de fato, de modo algum, pode parecer uma prisão. E muita gente casa e depois acha que aquilo é uma prisão. E não é. E não é. E você, quanto menos ficar casado, se tiver erro de pessoa, se tiver alguma dessas coisas que eu estou falando para vocês, é melhor para um processo de nulidade. Entendi. Então, por eu trabalhar com isso, por ter trabalhado um pouco com isso, estudado pelo menos, eu, particularmente, Carisa, eu fiquei assim sempre, eu fico sempre com o pé atrás. Até porque tem uma coisa também que é muito importante falar. A gente, as pessoas casam para construir uma vida dentro de uma família, né? É quem casa, quer casa, né? A casa aí não é só a casa, é o aspecto físico. É constituir uma família. E, então, é constituir uma vida a dois. Não é construir uma fantasia, um sonho, ou dar uma satisfação para a sociedade. Eu gosto do Padre João, gente, porque ele sempre teve esse aspecto de explicar as coisas, de mostrar a importância. É onde eu me identifico, sempre me identifiquei. E ele aceitou já o meu casamento, entendeu? Então, ele vai me casar mesmo. Ele falou que ele vai me dar bolo no meu casamento, que ele não vai aparecer. Quem? Você falou isso para mim lá na igreja. É porque eu falei para ela pensar duas vezes. Você é muito nova, né, gente? Ele só quer ser convidado para o comes e bebes. O casamento, ele quer pular, ó. Não, 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 até porque eu estou sem comes e não posso bebes. Também não estou podendo. Mas, assim, ela é muito nova, né? É, racha a tag, espera mais um pouco. Não, não, casamento é livre. Eu acho que as pessoas, assim como tem gente que pode ser, acha que tem vocação para ser padre muito novo, casar é uma coisa muito nova. Eu fui padre muito novo, eu não posso falar isso de você jamais. É, olha você falando isso. Eu quis ser padre com 17 anos. Ah? E eu me ordenei padre com 24 aninhos. Hoje, 24 anos é a idade que os rapazes estão entrando no seminário. E eu estou exatamente, me ordenei padre com 24 anos. Eu vou fazer 45 anos, eu vou fazer 45 anos e... Eu vou fazer 20 anos de padre, porque eu estou ficando velho. Até parece que você entrou muito novo no seminário. Então, assim, eu entrei muito novo, entrei com 17 anos. Tem gente que entra mais novo, acredite. Tem gente que entra para o seminário com 12, 13 anos. Sério? Tem. Você está achando que é só você que é novinha. Até porque antigamente também se casava, né? Muito antigamente. É, muito cedo. Se casava com 12, 11, 10 anos. É, eu não posso falar muita história, porque minha avó, por exemplo, foi morar com meu avô, ela tinha 12 anos, né? É, antigamente tinha umas culturas assim. Ela teve meu pai, eu acho que tinha 14 pra 15. Vocês lembram do início da vez que eu falei que ele é tímido? Você vê que agora já emendou, ele está, tipo, super à vontade. Estou não. Ah, não. Está lá, olha, super à vontade. Estou não, sério. E uma coisa que eu gosto muito do Padre João, no livro dele ele conta muito a história da vida dele, ele conta vários detalhes. Ele tem muitos projetos sociais lá na igreja, na igrejinha de Fátima, que é onde a gente tem a missa de São Miguel. Ele tem muitos projetos, ele ajuda muitas pessoas, ele tem essa veia social muito incrível. Então ele tenta sempre mostrar de uma forma que eu identifico, de uma forma mais irreverente, mas de uma forma muito explicativa, onde muitas pessoas se identificam e ao mesmo tempo ele transforma muitas vidas, ele ajuda muitas pessoas lá. E a caridade é muito presente na igreja do Padre João, não é? A gente pode ser sério sendo engraçado, a gente pode ser sério sendo alegre, seriedade não tem a ver com cara feia, ou cara triste, ou cara emburrada, né? E assim, a gente procura fazer aquilo que a gente recebeu. Eu só consigo ajudar muito porque eu fui muito ajudado na minha vida. E a lógica da nossa vida tem que ser sempre da gratidão. Então eu tento passar adiante aquilo que passaram pra mim. E eu acho que se cada um fizer isso, a gente vai fazer uma diferença muito grande na nossa sociedade, sabe? É muito importante isso. É, várias vezes eu ia pra missa do Padre João, onde eu sempre me identifiquei, ele explicava muitas coisas, explicava muitos mitos que até existem na própria religião, que muitas pessoas acham que se torna verdade, e que não são verdades. Padre João sempre, ele faz brincadeiras durante a missa explicando, gente, isso não é verdade, isso aqui não é verdade. E você acaba aprendendo, eu aprendi muito na sua missa assim. Coisas que eu nem imaginava, você me ensinou falando, e eu fui aprendendo. E que o que é cantar é rezar duas vezes. Cantar é rezar duas vezes. Mas isso aí foi o Padre Marcelo que falou primeiro que eu, lembra? Ele falava isso. E eu aprendi todas as músicas com você. E o que você quer passar pras pessoas, Padre, que a gente não perguntou, que a gente não conversou, que você acha importante? Eu estava aqui pensando, essa Semana Santa, essa quaresma, foi muito boa pra mim, foi muito diferente. Nós estamos gravando hoje, depois da Páscoa. Mas eu estou pensando muito num tema que eu acho que é fundamental pros dias de hoje. Pro Brasil, pro mundo. Eu tenho pensado, estou escrevendo, estou tentando escrever um livro sobre um tema que eu acho fundamental. E pouco se tem falado. E sempre quando eu faço a pergunta, o que é isso? Não. Quase ninguém consegue me responder. Porque a gente vê que por mais culto que a gente seja, por mais culto que a gente seja, por mais preparado, por mais que a gente tenha sido formado, muito bem formado, em boas escolas, a gente não para pra falar sobre esse tema. Qual é o tema? Estou curiosa já. Qual é o tema? Perdão. É verdade. O que é o perdão? Eu aprendi, eu não sei se isso é correto, mas eu aprendi muito ouvindo nas suas missas e tudo, que o perdão é primeiro com você. Quando você perdoa o outro, você se torna livre. Você se liberta daquele sentimento. Não é esquecer. É você perdoar e libertar aquele sentimento em você. Você me ensinou muito isso. Espero que eu esteja falando corretamente. Exatamente. Caraca, eu sou muito assídua na missa. Caramba. De São Miguel, tá? E você me explicou muito isso. Você falou que primeiro eu tenho que perdoar em você, pra você se livrar daquele sentimento e daí sua vida flui. Sua vida não fica empacada com aquilo. Você não fica refém do seu ressentimento. Eu costumo dizer, eu estava falando, isso está na igreja. Nós temos um grande câncer que está corroendo a nossa sociedade. E esse câncer, ele tem nome. E esse câncer, ele tem um lugar muito específico em nós que ele está nos corroendo. Chuta aí. Não sei. Você que está falando. Chuta aí. Não sei, fala. Chuta aí. O lugar específico de nós que esse câncer está nos corroendo é a alma. E sabe como é que você chama esse câncer? Como? Orgulho. Ah. Cabeça dura. E é isso que impede a gente de deixar de ser reféns dos nossos ressentimentos e das nossas mágoas. Acho que as pessoas são muito intolerantes com absolutamente tudo hoje em dia. Não tem amor ao próximo, não pensa no outro, pensa só em você. Se você está bem, não tem problema, dane-se o outro. Tem muito isso. Tudo isso aí é consequência desse câncer chamado orgulho. Exatamente. Do orgulho sai tudo isso aí, individualismo, o que mais? Intolerância, impaciência. Todo mundo está impaciente com tudo. Caiva, insegurança, medo. Tem muita gente também refém de medo. Por isso que muitas doenças também estão aparecendo aí, né? As ansiedades cada vez mais, as depressões. Esse câncer somatiza todos esses outros aí. Depressão, síndrome de pânico. Gente, eu estou virando tão assíduo que daqui a pouco eu estou lá com o Padre João já falando tudo o que ele falou, porque, ó, bate aqui. Aí você fala assim, Padre João, você está com um tema tão psicológico. Para quem não sabe, psique em grego quer dizer alma. Então são doenças da alma. É verdade. Eu falo isso de carteirinha, porque eu fui uma pessoa doente. Fui uma pessoa refém dos meus ressentimentos por muitos anos. Eu não trabalhei em mim, nem permiti Deus trabalhar em mim esse tema do perdão. E quando eu consegui ter essa experiência profunda, foi preciso passar pelo que eu passei, só que eu não vou contar, porque está escrito no livro. Leio o livro. A gente é marqueteiro, porque a gente é bom. Mas eu não estou falando isso com o do livro, não, tá? Para fazer propaganda do livro, não. Mas é porque lá... Porque está escrito lá, eu... É, assim, mas... Porque eu também tomei uma decisão na minha vida de olhar para frente. Então, assim, não quero ficar remoendo o passado, não quero ficar remoendo assim. E o que Cristo nos ensinou lá no alto da cruz? Perdão. Na verdade. O perdão. E a gente tem que ter um amor, por exemplo, maior que as nossas culpas. Maior que as nossas dores. Maior que os nossos ressentimentos. Para deixar esse amor fluir, a gente tem que experimentar Deus. Mas não é esse Deus da culpa aí, desse Deus do castigo. Porque Deus castiga. Isso foi muito legal. Ele já falou, e até o outro padre que deu, que eu fui numa missa, eles falaram a mesma coisa. As pessoas constroem uma imagem que não é real, que é de culpa, que é de castigo, de punição. Que no fundo, no fundo, é uma projeção delas mesmas. Gente, eu adoro ouvir o Padre João, porque a gente aprende muito mais com ele. E tudo, gente, tudo da vida dele, tá no livro. O Padre João já foi no encontro... Tudo não. Os melhores... Alguns momentos permitidos para livro. Nem tudo tá não. O Padre João também tá sempre na Viradouro. Ele agora... Estamos lá. Você é diretoria religiosa na Viradouro. Olha que doideira. O seu novo título. Eu sou diretor religioso de uma escola de samba. Mas o barato, assim, que quando eu vou lá, eu não sou reconhecido como sambista, como padre. Eu vou, cumprimento todo mundo, cumprimento as pessoas, abençoo as pessoas. Eu vou desde o camarote do presidente à salinha lá da mais humilde da escola, ou até lá na rua, lá, antes de entrar na escola, nos nossos meninos guardadores de carros. Eu vou cumprimentando, abençoando. A minha missão é estar ali com as pessoas. É um pouco ser um semeador. Jogar a semente do Cristo. E uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que a minha ligação com São Miguel veio sendo refletida em tudo do nosso casamento. A música sempre remete a Anjo, que é o meu protetor, que é São Miguel. A gente expôs isso tendo o nosso convite, que já foi mostrado aqui no canal. Tem as nossas músicas. Tudo vai remetendo a Anjo e o próprio São Miguel vai estar presente, óbvio, no nosso casamento, na nossa festa, que é onde eu me identifico, que é onde, das minhas causas, ele sempre esteve ali pra me socorrer, pra me ajudar. Acho que ele vai ser o convidado de honra, né? Ele vai ser o convidado especial. Então é isso, só pra explicar como eu me identifiquei na missa e como isso veio. Ah, mas fala o que a gente tava falando antes, que eu achei legal. O que eu ia falar? Vai ter a imagem de São Miguel. Vai. As daminhas com os anjos, com os anjos, com os arcanjos, com esses nossos amigos do céu. Exatamente. Fora que o céu vai estar tudo lá, né? A São Lourenço será pequena para tanto ser do céu. Amém! Coro Celestial, já foi confirmada a presença do Coro Celestial. Amém, amém. Serafim, querupim. Vamos largar até o trono de Deus, Dadinho, lá um pouquinho. Deus até teve que liberar, pediram até liberação, né? Só não pode dar, como é que se diz? Não pode dar atestado lá no céu. É pra um dia importante. É, mas vai estar. Vai estar os arcanjos, os três bíblicos, os outros. Todos estão lá. E essa é minha identificação. É a história. Eu acho que a história dela é muito bonita. De estar ali há oito anos, dos dez que a gente tem. Eu cheguei só um tiquinho atrasado, senão eu chegava desde o início. Acho que você chegou cedo, né? Chegou junto com São Miguel, praticamente. Exatamente, assim, ela é uma pessoa que está ali desde a primeira hora nessa história. E é claro que essa história entra e faz parte da vida dela, da família. E vai ser uma coisa bem bonita e bem diferente. E eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem ajudando a igreja quando eu posso estar presente. Na mão de obra mesmo, estar ali ajudando. Acho que isso é que faz a essência da caridade. A essência do que a igreja quer pregar. É isso. Não é que essas coisas que as pessoas falam aí na internet. É isso. É a essência de você se doar, de você estar presente. Acho que é isso que a gente aprende. Eu acho que é o fundamental. Se a gente olhar para o evangelho, a gente vai ver no Cristo exatamente isso. Gente, eu adoro conversar com o Padre João. Por mim, eu ficava aqui horas e horas e horas e horas. Mas a gente tem o vídeo aqui, senão vai ficar gigante o vídeo para vocês. Para saber mais do Padre, vai à missa de São Miguel. Todo dia 29. Todo dia 29. Com dois horários agora. Na minha época eu só tinha um. Agora a gente tem dois. E a gente lota os dois. Meio dia e 19h30. E na internet, na web rádio Arquimig. Deixa eu fazer agora para ver hoje. Estou sensacional. Já vai, já vai. Na web rádio Arquimig é transmitida a missa. A gente também está ao vivo no Facebook pela página da web rádio Arquimig. Se eu tiver besteira, você me corrige. No iPhone, para baixar na Apple Store, é só baixar as web rádios. E dentro está lá. E no Android. Rádios Net. Isso. E no Android já tem direto, né? É. E cara, acredite. Nós nos tornamos a terceira web rádio mais vista, mais assistida no estado do Rio de Janeiro. E agora, como fez, criando o sistema Watt Party. É. Cara, aí a gente triplicou. O que eram 20 mil pessoas por missa, hoje são 50 e nós batemos 100 mil já. Olha isso, gente. Ele está... Por isso que a gente gosta. O Padre João, ele passa de uma forma... Ele não tem a ver comigo, gente. Ele não gosta que eu fale isso. Tem a ver com São Miguel. Mas ele transmite tudo que ele precisa na missa de São Miguel de uma forma que a gente consegue se sentir presente ali, participar de tudo. E ainda não fizer isso, pelo amor de Deus. É minha obrigação. A gente faz lá. É muito legal a missa de São Miguel. É um pouco diferente para quem... É bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver de uma missa de igreja católica. É. É bem diferente. É que a gente não vai estar lá para encher seu saco. Não, gente. A gente vai lá realmente para você se encontrar. Aliás, o Padre falando tem que encher o saco. O Padre falando o saco. Gente, sem conhecer mais o Padre João. Então é isso. Acesse as redes sociais. E eu vou fazer o melhor casamento do mundo, ó. Então é isso, gente. Acompanhe a gente. Espero o meu casamento com o Padre João, celebrando lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.